Música Você é louco rapaziada Então transa o carro brugo aqui na Marginal louco Transa o carro brugo Você saque essa porra pra cá mesmo, tô nem aí Ali tava pra que aqui não podia moto louco, mas Tô nem vendo louco Vou pegar a coisa ali, a rodovia da Eu acho que é proibido moto aqui moleque Uma burradazão aqui monstro Então rapaziada, você é louco, tá transa demais aqui monstro Eu acho que aqui não pode vir moto não Eu vou acessar o presidente Dutra louco Acessar o presidente Dutra aqui na frente Eu acho que aqui não podia moto Sei lá Então vamos dar fuga antes que vem polícia né louco Isso aí rapaziada Estou indo lá na Aparecida do Norte Visitando lá a casa da Nossa Senhora Eu sei que cada um tem a sua religião né moleque Cada um tem a sua crença Presidente Dutra 1 e 2 Faixa 1 e 2 Eu tô equino, tô nem vendo Eu acho que aqui não pode vir moto não É louco cachorro Isso aí rapaziada Eu vou estar colocando as metades dos vídeos aí Se você gostar aí deixa o seu like Se inscreve no canal aí moleque Tamo junto sempre rapaziada Vamos acessar aqui a rodovia Presidente Dutra moleque Tá vendo se eu não tivesse entrado aqui Eu nem ia conseguir acessar aqui Que Deus nos abençoe rapaziada Que Deus nos proteja aí por mais um rolê Se você gostar do vídeo aí Se quiser se inscrever Fique à vontade moleque Aprecente Dutra agora Agora o coração treme Simbora rapaziada Que Deus nos proteja Chama Vamos que vamos cachorro Colocar a sexta marcha aqui já era Só acelerar É isso aí rapaziada Daqui a pouco vai estar na parecida Mulher É isso aí Aprecente Dutra Rodazinha aqui né, moleque Aqui acho que é 100 por hora Tá do outro lado o radar Cê rapaziada, cê é louco Felizão, felizão rapaziada Vamos lá na parecida do Irnorte, moleque Agradecer a Deus aí por mais uma vitória Eu tinha prometido rapaziada Se um dia eu conseguisse comprar uma XJ Primeiro rolê pra um lugar longe assim Ia ser com ela, louco E não podia deixar de Não podia deixar de De cumprir a promessa né rapaziada Tamo junto sempre Então chama que é nóis aí caminhão Vai sair ou não vai Ficar esperto nessas pontas aqui Por causa de radar rapaziada Eu coloquei o eliminador de rabeta Esportivo e pegou no pneu Eu tirei de volta rapaziada Coloquei o original Tá com o original usar o Monstro E é isso aí louco Tem mais Tem uns cento e pouco quilômetros aqui Pra nós rodar É louco A bandida lá do outro lado Eita A bandida não A fez né Só tá eu aqui rapaziada E a senhora Bahia Na garupa aí Sempre comigo louco Da hora E é isso aí rapaziada Vou tá aí Vou tá costando o vídeo Pra vocês aí louco Metade por metade Pra não descarregar a bateria da câmera Tá achando aqui a nós rapaziada Eu acompanho Esse caminhão é a ouça aí Vai eu desgraçado Vai eu desgraçado É rapaziada Tem que esperar os caminhões aí Tá dando certo Que vai pra direita Tem que esperar né louco Tem que esperar rapaziada Pra não fazer cagada É moça o cara quebrou ali eu acho Guarulho Guarulho louco Guarulho mostra aqui ó A porta de Guarulho Quem mora aqui no Guarulho É o André 10 E o Titio Ibra Mora no Guarulho Da hora Acho que eu vou desligar a câmera aqui rapaziada Pra não gastar a bateria Tá chegando E aí rapaziada Eu tô chegando aqui louco Na falecida Tem que enfim Você é louco Termina a viagem logo rapaziada Com a XJ Passei no posto ali pra bateria A senhora Bahia falou que tá cansada Você é louco Tô chegando rapaziada É 20 pra meio dia já louco Saímos de casa tarde também Saímos de casa Era quase Ela é nove e pouca eu acho Você é louco Tiozinho ia entrar ali Mas não é que voltou Vamos sair na saída 71 ali Mulher Que tô chegando Com o Paralívio vim tirar foto Saída 71 Se passar direto Vai parar lá na casa do Mike Chico É louco rapaziada Cheguei graças a Deus Parecida mulher Que cê tá doido Cê rapaziada Cada um tem a sua religião aí Eu respeito a religião de cada um de vocês O importante é ter fé No seu santo aí Cê é louco Cheguei me Cheguei me cachorro Polícia rodoviária ali Aparecida mostra moleque Filma até no estacionamento pra vocês rapaziada Que da hora Que da hora Olha os motão Que é cheio de motão também Ok 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 Acho que dá pra sair por ali, ó. Peta aí. Acho que o moto tá de graça, né? Tá mesmo? Vou colocar aqui perto do gordinho. Ai, Deus. Obrigado. Seja queim.